Pronto, hoje a nossa aula é sobre cateta flexível, ele é mais conhecido como gelco ou abocate, que são as marcas, certo? No hospital a gente fala gelco ou abocate, só que o correto é cateta flexível. Eu tenho esses modelos aqui que eu vou já abrir tudinho pra vocês, como eu tenho aqui dessa outra marca, certo? Lembrando que o mais seguro é esse aqui, porém é um pouco mais caro. Então vamos lá, eu peguei a anatomia do gelco, do gelco simples, certo? Ele não tem muitas, muito de se explicar da anatomia. Esse daqui eu vou já explicar a diferença desse pra esse, certo? Eu vou já testar aqui o cateta. O nome desse daqui é cateta flexível, você pode ver que ele é bem flexível, certo? Cateta. Quer dizer, esse daqui azulzinho, né, ele tem as cores padrões, que eu vou explicar as cores já já. É o cune de conexão, certo? Essas cores daqui, elas vêm todas assim, ó. Eu vou já tirar da embalagem. Lembrando que quanto maior o número, menor a agulha. É inversamente proporcional. Então, o 24, ele é pra criança. O 14 ou o 16, já é pra paciente mais grave, precisa de transfusão. Ou então, precisa irrigar bastante soro no paciente, enfim. Então, esse daqui, eles são pares, não existem ímpares. Ímpares são nos escápios. Esse daqui é 24. Esse aqui é 22. O rosa é o 20. Esse daqui é o 18, o verde, certo? 16, 14, ok? Então, eu tenho esses calibres aqui, tá certo? Esse daqui é o mesmo desse daqui, que é o 20, que eu vou já abrir. Primeiro, nós vamos conhecer um pouquinho da anatomia, certo? Eu tenho um cateta, que é o cateta flexível. No caso, esse aqui é o 22. É importante eu saber os calibres das agulhas. Eu tenho que anotar no prontuário. Funcionado, acesso venoso, no membro superior direito. Com cateta, ou então, gel, o ideal seria cateta flexível. Número 22, tantas horas. É um exemplo de registro. Aqui é a agulha pré-lubrificada. Quando eu faço a função, eu não vou colocar a agulha toda no braço. Eu coloco só uma parte, certo? Essa partezinha aqui, onde você vai segurar com o dedo, que tá apontado aqui, certo? É lingueta, né? Se chama lingueta, certo? De apoio pra você funcionar. Essa parte aqui de plástico, se chama cápsula protetora. E essa partezinha aqui, que é no final, que seria tipo um filtrozinho de refluxo, certo? É uma camerazinha, tá? Na parte de trás, traseiro de refluxo. É onde vai ter o retorno do sangue, porém não vai extravasar, certo? Mas tem esse tipo de catéter, que eu vou abrir pra vocês. Eu vou comparar logo esse daqui com essa marca aqui, tá? Eu não vou dizer qual é a marca deles. Mas eu vou só mostrar o modelo deles. Eu abro aqui pela aba, ok? Eu tiro aqui. Tem uns que tem o Conilui, que seria isso aqui, tá? Tem outros que já não tem o Conilui, certo? Esse do gel que eu abri pra vocês, azul, dessa marca aqui. Ele não vem com Conilui, ó. Certo? Então vai depender de cada um. Sem mostrar a marca pra não dar propaganda pra ninguém, porque eu não tô recebendo por nada disso. Aí eu venho e abro essa aqui, ó. Também. A diferença não é só o tamanho, certo? A diferença é porque essa aqui, ela vai ter uma segurança melhor do que essa. Exemplo. Quando eu faço a punção, ele tem esse botãozinho aqui branco. Olha só. Quando eu apertar o botão branco, essa agulha, ela vai retrair nesse espaço aqui. E depois que ela retrai, eu não posso mais usar ela pra jamais pra nada nessa vida. Certo? Diferente dessa daqui, que na hora que eu punciono, que eu tiro a agulha e deixo só o catéter, eu vou ficar com a agulha exposta. E eu posso me contaminar. Essa aqui não. Veja como é legal. Agora, primeiro eu punciono, pra depois eu apertar no branquinho. Olha só. Aí essa agulha, ela vai ficar retraída aqui. por mais que ela fique dentro desse plástico e não saia mais nunca nessa vida, eu tenho que jogar isso aqui ainda no resíduo, no resíduo classe E, que é o resíduo petroportante. Certo? Aí o que é que acontece? Eu vou comparar agora o catéter flexível dessa marca X com dessa marca Y, certo? Eu tô comparando não em relação à cor, certo? Eu tô comparando em relação a... Se você puncionar na dobra do braço do paciente. Vamos supor que o paciente dobrou o braço, certo? E aí o catéter ele dobrou também, certo? O paciente ele dobrou o braço E aí, no caso, ele agora esticou o braço. Olha a qualidade do catéter. Presta atenção pra cá, quem tá pegando no celular. Eu dobrei no mesmo, praticamente no mesmo tempo, um catéter e outro. Entendeu? Dobrei os dois, sendo que um retornou e o outro ainda tá assim, meio que dobrado. Os dois são flexíveis. A diferença se chama marca. Por isso que nem tudo que é barato é o melhor. Eu pedi pra vocês compararem o mais barato, enfim, o que seria de melhor acesso ao bolso. Mas lembrando que eu não vou citar marcas, mas marcas muito boas. Ela tem uma qualidade melhor. Então, teve uma aula que eu falei sobre catéter flexível. Eu coloquei até o prazo de cada um que fica no braço do paciente. Eles podem ficar de 72 horas até 96 horas. Sendo que até 96 horas seria o de melhor qualidade, que seria esse. E o de menos qualidade de 72 horas é esse. 72 horas e 96 horas. Pra isso eu preciso saber qual é o tipo de material que eu trabalho. Entendeu? Então, vamos lá. Essa parte que vocês entenderam, né? Quase ninguém sabe dessa parte. Aí nós vamos pra outra parte. A parte aqui, no caso, da numeração. Certo? Eu vou mostrar melhor. Toda vida eu abro todas, né? Eu vou colocar aqui em ordem pra ficar bonitinho. Todos sempre são as mesmas cores ou o tamanho não? Elas são padrões das mesmas cores. Elas são padronizadas. Tanto aqui como em outros países, elas são padronizadas. Agora, claro, lá não vai ter mais essa... Ó, pra você ver que você não pode estar colocando de novo a agulha no meu canto, que no caso você raspa, né? Enfim, vou deixar aqui. Lá, vamos supor, nos Estados Unidos não tem mais desse capeta. Não existe mais. As qualidades são melhores. Entendeu? Faz tempo que ela possa se adaptar a esse daqui, mas enfim, não se adapta. Então, você sempre abre, certo? Aí eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouco, tirando as tampas. Tem uns que vem com punilu e outros vem sem, tá? Quando eu tirar as agulhas, vocês vão se assustar um pouco, porque é um pouco assustada. Coloca aí no lixo, vai lá, bebê. Deixa ela abana. Aqui tem mais, ó, lixo. Ó, eu vou tirar as agulhas pra vocês verem, tá? A Nossa Senhora tá lá no céu. Aí teve gente que trouxe a rosa pra puncionar, ainda é grossa. Lembrando que adulto, a gente punciona com azul e com rosa. Isso ele estando no seu estado, assim, digamos, tranquilo, certo? Assim, digamos, não esteja, assim, grave. Paciente adulto não grave, eu funciono com esse azul e com esse rosa. Criança é com esse daqui, idoso, com a pele muito fininha, a via muito fininha, tá? Mas transfusão sanguínea, você vai tá colocando ou 18 esses aqui, tá? Agora, paciente com choque hemorrágico, tá? É, estica aí, pavolêmico, é esse daqui, tá? Que precisa de transfusão sanguínea e irrigação, enfim. Esses são os catéteres de calibres 24, 22, 20, 18, 16 e 14. Aí, se eu esquecer da numeração, eu olho atrás. Atrás da embalagem tem a numeração, certo? Então, eu espero ter ajudado um pouco vocês aí na questão da, como é que se diz? Do conhecimento e lembrando, né? Um pouco da anatomia. Lembrando que a diferença desse pra esses é porque essa aqui tem uma câmerazinha que vai, né? Deixar a agulhazinha retrátil, né? O espaço retrátil aqui da agulha, certo? Então, até mais.